Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos recebendo uma mãe, influencer e experte em vendas online. Ela começou sua jornada como afiliada e deu um giro de 360 graus em sua vida, se tornando o próprio rosto do seu negócio. Com apenas um ano de mercado, já foram 1,5 milhão de reais faturados e mais de 10 mil alunos impactados, com toda sua expertise em vendas no orgânico. Vamos descobrir os segredos do orgânico juntos, Bruninha? Vamos demais, Marcelinho! Então chama ela pra cá, Bruninha! Rufem os tambores! Sejam muito bem-vindas! Tatiane Pérez! Muito bem-vinda! Obrigada, obrigada! Oi, gente! Bora extrair o ouro daqui? Bora demais! Vai ser incrível! E Tati, mãe empreendedora, uau, hein? Pra gente conversar o nosso bate-papo, conta um pouco da tua história, o que você fazia antes do digital, como era a sua vida antes desse mercado e como é que você encontrou o mercado digital. Bom, eu morava em comunidade, né? Eu passei a minha infância toda morando em uma comunidade. me tornei militar, mas eu sempre falava pra minha mãe quando criança, né? Eu vi várias, várias vezes, não foi uma nem duas, pessoas sendo mortas no meu mortão. Caramba! É! E aí eu falava pra minha mãe, assim, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou morar na Barra, assim, eu vou ser rica. Aí minha mãe, ela ria, assim, de canto, né? Porque, pra não falar assim, tu tá viajando? Mas ela não desenhava, ela só ria e falava, é, minha filha, você vai. E aí, foram passando os anos, eu cresci, eu me tornei militar, só que a vida não, eu tava procurando um pouco melhorar de vida, né? Melhorei um pouco de vida, só que as dívidas continuavam. Eu tava, em novembro de 2021, eu tava com muita dívida, eu tava devendo mais de 20 mil reais de cartão e eu não tava aguentando mais, porque eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e eu sempre vivia na corrida de ratos. Nunca terminava, eu sempre terminava, é, com dinheiro faltando. E aquilo já tava me esgotando, eu tava com, com duas filhas, né, pra criar, a Laura e a Helena. E aí foi ali o meu limite, eu vi que no, no Natal, no, no, em novembro de 2021, eu não ia ter um real pra comprar roupa de Natal pra minhas filhas, e aquilo aí acabou comigo. É, sem nem chegar a dezembro, eu não tinha dinheiro pra sair, tipo, pra viajar, pra nada. E aí eu liguei, eu lembro que eu liguei pro Jesus, né, meu marido, né, Jesus lá de cima, não. E chorando, tava chorando, desesperada, e aí eu pedi muito a Deus falando, cara, eu preciso de uma saída. Foi quando eu vi uma amiga minha postando sobre o mercado digital, né, sobre o marketing digital na internet, e eu fui procurar ela e perguntar o que todo mundo pergunta, a mesma pergunta de sempre. Isso funciona mesmo? A clássica. A clássica. Todo mundo, né, acha que não funciona, que é golpe, sei lá, qualquer coisa. E ela falou assim, cara, sim, é real, e entra, entra, porque você vai se dar muito bem. Aí eu lembro que eu falei pra ela, é, Débora, eu não tenho dinheiro. Aí ela falou assim, não, não importa se você não tem dinheiro, eu não quero saber se você não tem dinheiro. Se vira, dá o seu jeito, só entra que você vai ficar, vai dar tudo certo. Eu falei, ah, tá, eu já tava já na merda, né, e já tava dando tudo errado. Não podia dar mais errado, sabe? Eu tinha que ir atrás de dar certo. E aí foi quando eu liguei pro meu marido e perguntei ele o que ele achava, e aí ele falou pra mim que não custava tentar. E aí eu fui, peguei meu cartão, comprei o primeiro treinamento de mercado digital. Na época foi 300 reais. Eu parcelei, sei lá quantas vezes, porque eu não podia pagar. Eu não podia pagar, tá? E fiz. Parcelei, fui lá com a cara e com a coragem, e fui fazendo o curso. Eu terminei com sete dias. Posso respirar? Pode, por favor. Porque eu tô com falta de ar. Pode doar seu tempo, tá? Pronto. E aí eu terminei o curso com sete dias. Fui e fiz uma postagem. Eu peguei, lembro que eu peguei uma lista de fornecedores. De roupa, de tudo. E no primeiro dia eu vendi setecentos e cinquenta reais. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, setecentos e cinquenta reais era muito dinheiro pra mim na época, em um dia. E viu que era real também. E vi que era real. Aí eu falei, caramba, isso é real? E aí eu nunca mais parei. Eu simplesmente vi ali a oportunidade da minha vida. E eu agarrei com todas as minhas forças. Foi aí assim que eu comecei e entrei no mercado digital. Um mês depois, novembro que eu entrei, um mês depois de Natal, eu já tinha faturado doze mil reais, que pra mim era muito dinheiro, mas era tipo absurdo uma pessoa faturar dentro de casa doze mil reais. E aí eu fui, eu lembro que eu fui no melhor shopping da minha cidade e comprei as melhores roupas pras minhas filhas. Saí de lá, tem até uma foto, muito feliz. A gente ainda tava na pandemia, né? Tava de máscara. Mas comprei sem precisar olhar preço, sabe? Nossa, e no shopping eu continuava vendendo. Pronto. Ali pra mim foi tudo. A gente conseguiu viajar ainda nesse ano. Passamos o Natal e o Ano Novo incrível. E depois disso foi só subindo, me aperfeiçoando. Foi assim que eu entrei. Foi assim que eu comecei no digital. Legal. E antes de você entrar na carreira militar, você fazia o quê? Eu era técnica de enfermagem. Na verdade, eu já fui secretária. Como? É, trabalhei num showroom de moda. Eu tinha dezoito anos. Eu ganhava mil reais. É. Depois eu... Na verdade, eu me formei, né? Com quatorze anos em técnica... Com dezessete anos em técnica de enfermagem. Só que eu comecei a exercer com dezoito. E aí eu trabalhava no hospital. Eu trabalhava em três hospitais. Não tinha vida. Trabalhava... Eu não tinha nenhuma folga no mês. Eu passei assim durante três meses. Pra ganhar três mil reais. Trabalhando três empregos. Vinte e quatro horas. Trinta e seis horas. Acordada. E assim ia. Chegou uma hora que eu falei... Olha, pra mim não dá mais. Isso não é vida pra ninguém. Eu tô me acabando. Eu sou muito nova, né? E resolvi estudar pra entrar na marinha. E aí eu... Eu lembro que eu tive que largar. Eu tive que escolher. Dar um passo pra trás pra poder dar dois pra frente. Ou continuar naquela vida inteira. Daquele jeito. Que era o que eu não queria. E aí eu fui, procurei um preparatório. Pedi demissão de dois empregos. Fiquei só com o que me pagava menos. Teve um mês que... Eu recebi 500 reais no mês. Eu lembro que... Eu tava no curso, né? Eles só me pagaram 500 reais. E eu só tinha dinheiro pra pagar o curso e a passagem. Eu vi algumas pessoas fazendo lanche no curso. E eu não tinha dinheiro pra comprar. Às vezes eu ia pro curso, ligava com fome. E voltava pra casa pra comer. Teve uma vez que eu pensei em desistir. Porque isso pra mim foi bem difícil, sabe? Mas eu não desisti. Faltava pouco. Eu estudei seis meses assim. Ganhando 500 reais. Pagando só o curso e minha passagem. Mais nada. Fazia mais nada da vida. Foi quando eu consegui passar. Aí eu entrei pra Marinha. A vida melhorou um pouquinho. Eu achava que ia melhorar, né? Muito. Mas aí veio as filhas, né? Veio a Helena. O orçamento começou a apertar. Aí veio o casamento. Casei. Juntei, na verdade. Esse casamento vai sair. E pronto. Aí a gente começou a se endividar. Porque a gente começou do zero, né? Casa. Filho. Enfim. E aí quando a gente viu. A gente já tava numa bola de neve. Sem saída. Não conseguia sair. Pegava empréstimo. Acabou que, tipo, o meu salário de tanto eu recebia menos da metade. Não dava pra nada. E foi quando eu falei, não dá mais pra viver assim. Eu não aguento mais viver assim. Eu via algumas amigas minhas comprando, saindo. Comprando as coisas que queriam. E eu não podia. Eu mal podia comprar uma calcinha pra mim. E aí isso tava me deixando louca. Foi quando também eu dei o start pra poder entrar no mundo digital. Que legal, cara. Porque você tem uma trajetória que reflete muito o padrão do brasileiro. Desde jovem começou a trabalhar. Desde jovem começou a, pra média do Brasil, ganhar bem. Porque com 18 anos, apesar de você tá pagando preço, 3 mil reais não é muita gente que tem acesso. Mas realmente você mudou de vida através do digital, né? Hoje você pode falar pra sua mãe que você vai realizar o seu sonho. E, inclusive, no digital que você começou como afiliado, você teve muito, muito resultado. Então, entrando um pouco nessa parte da sua época como afiliada, antes da gente ir pra parte de vendas no orgânico, que eu sei que o pessoal deve estar curioso, você teve uma ascensão meteórica quando começou como afiliado. Então, o que é que você acredita que tá por trás desse sucesso, nesse mercado inicial? No seu sucesso, pra você ter tido esse resultado tão rápido? Bom, com certeza é a constância e a resiliência. Não tem outra... Porque as pessoas acham que é fórmula mágica, né? Você fez o curso ali e você vai começar a ganhar dinheiro. Sim, e não é fórmula mágica. Exatamente, as pessoas não querem trabalhar. E o mercado digital é um trabalho, como qualquer outro. A diferença é que você se esforça pra você ganhar o seu dinheiro, pra você ser sua própria chefe, ou você se esforça lá no CLT pra você enriquecer o seu chefe. E eu me esforcei, eu não desisti. Houveram várias pedras no caminho pra eu poder desistir. Mas eu não desisti. Se eu tivesse desistido, eu não teria chegado onde eu cheguei. As pessoas acham que vão entrar, na verdade as pessoas entram e já querem estar onde eu estou. Elas não conseguem respeitar o processo delas. E eu tive que aprender isso. Eu também no começo me comparava. Só que eu aprendi que aquelas pessoas pra estarem ali, elas já passaram aonde eu estava, né? Já tiveram o lugar de onde eu estava. E eu aprendi a respeitar o meu processo. E além disso tudo, né? O principal é você ter constância e não desistir. Resiliência. Nada é fácil nessa vida. Mas se você desistir, não vai ficar mais fácil. Não fica mais fácil você desistir. Então não desiste. Foi o que eu fiz. Eu não desisti. Perfeito. E estando aqui no KiwiCast, a gente vem vendo, a gente percebe, né? Que o mercado de afiliados, ele vem sofisticando cada vez mais. Verdade. Você acredita que um posicionamento é importante hoje um afiliado ter um posicionamento forte pra conseguir ter resultados tão expressivos? Sim, com certeza. Nada vem de mais do que autoridade, né? Você passar que você é autoridade na clorica, você sabe o que você está falando, o que você está fazendo. É legal. O que você sabe o que você está falando e o que você está fazendo. Às vezes as pessoas querem só vender. Vender, vender, vender. Mas elas não querem mostrar a solução pra dor daquela pessoa. E isso é o que mais importa. Não importa se o seu produto é muito bom. Se você não for bom, e souber o que você está falando e fazendo, você não vai vender. Não adianta. Você tem que saber tocar na dor daquela pessoa. Você tem que saber. Se você está vendendo... Eu consigo vender qualquer produto hoje. Vou pegar uma caneta aqui. Eu não vou vender uma caneta pra você. Eu vou vender a transformação que ela pode fazer no seu documento, você assinando, com a conta fina, sei lá, qualquer coisa, sabe? Então, isso as pessoas têm dificuldade de entender. Você precisa vender um produto que você entenda dele e fale com propriedade aquilo. E sem tocar em... Ah, compra e compra. Por quê? Porque não sabe responder. Sabe? Então, as pessoas não gostam de vendedor. As pessoas gostam de pessoas que olham pra ela e apoiam ela, vêem o que aquilo vai transformar na vida dela. E é isso que eu fiz e que eu faço. Perfeito. É, eu vejo, inclusive, que hoje, às vezes, o papel do expert, às vezes, é ser psicólogo do cliente. É bater um papo, é entender a necessidade, de criar um relacionamento e aí gerar a venda, né? Aquela pessoa que chega com aquela mentalidade de empurrar a venda, tá cada vez se distanciando. Porque todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Mas eu sinto também, o que a Bruna falou é muito real, que o mercado de afiliados, que pra muitas pessoas é a porta de entrada, ele se sofisticou a um ponto que não adianta mais aquela, tipo, ah, eu tenho um link, eu vou mandar num grupo, um link pra se afiliar a um produto e vou conseguir vender. Como se fosse aquela estratégia de spam lá de trás, quando o mercado de afiliados surgiu. Hoje os afiliados têm estratégia, eles aprenderam a fazer tráfego, eles aprenderam sobre copy, então não é um mercado amador. Então, falando do mercado de afiliados ainda, que você teve muito sucesso, além de um posicionamento forte, da pessoa saber se posicionar como autoridade, saber pra uma mulher estar bem maquiada, bem vestida, pro homem estar bem alinhado, além dessa parte de posicionamento, o que é que um afiliado hoje precisa ter pra vender? Não se trata de, talvez, habilidades, ou técnicas, ferramentas. Público. A pessoa precisa ter público. Não adianta a pessoa saber mil coisas e não ter pra quem vender. Pra você ter público, você precisa ter estratégia pra atrair esse público. Quanto mais público você tem, quanto mais pessoas você consegue captar, mais você vende. Não importa a estratégia. Só traga um público pra você, depois você tenta vender. Hoje, a minha maior estratégia é essa. Eu trago o público pra mim sem querer vender nada. Eu conto a minha história. E depois, enquanto o público já me conhece, eu converto a venda. Eu não já pego aquela pessoa e já tento empurrar um produto nela. Não, eu faço ela me conhecer, conhecer a minha história, gostar de mim, e depois eu começo a aquecer ela pra converter. E nisso eu converto muito mais. Isso acho que é maior do que qualquer dez estratégias ou então dez habilidades que qualquer pessoa pode ter. Legal. E assim, menos de dois anos dentro do mercado, você começou como afiliada, foi top afiliada em um tempo muito curto, né, de espaço, digamos assim. O que é que você acha que fez um... Aliás, um momento que você percebeu que você tinha que dar aquele estralo em você, que você virou o jogo e saiu de afiliada pra produtora digital. Qual foi esse momento que você percebeu? Putz, tá na minha hora de virar produtora. Foi em outubro do ano passado eu comecei, eu tive um estalo e falei assim, olha, eu via que muito dos meus, do meu público, né, queria vender sem aparecer e muitas pessoas olhavam assim e tinha dificuldade de vender um curso de renda extra, por exemplo. Marketing digital, as pessoas costumam não acreditar muito, é mais difícil. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar e descobri que dava pra trabalhar com a Shopee e ganhar dinheiro com isso. E aí, eu fui e deu aquele estalo. Pô, eu... Ninguém ensina isso. Tá na hora de eu começar a ensinar, já que eu sei. E aí, eu comecei a gravar as aulas com o que eu tinha. Eu não tinha nada, tipo, não tinha câmera boa. Eu peguei, fui pra um hotel com o meu celular, com o meu iPhone, iPhone 13, sei lá, na época, 12, não lembro. E botei lá na minha ring light de 100 reais e comecei a gravar, falar, falar, porque a gente tem que começar com o que a gente tem. E pronto. Nesse meio tempo, né, era pro... pro... pra eu me tornar produtora em 2022 ainda, só que não deu, correu um episódio bem ruim na minha vida, que foi que eu perdi a minha filha. E aí, eu dei uma pausa, parei com tudo. Não tinha força pra nada. Mas... Eu nunca pensei em desistir. Mas eu sabia que ali eu precisava dar uma pausa. Eu não aguentava. No ano seguinte, que foi agora, né, em 2023, quando eu tava menos pior, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa pra mim reerguer. Eu preciso dar andamento no que eu já tava começando. Porque eu comecei por elas. Por mim, óbvio também, mas por elas. Pra poder dar tudo que eu não tive pra elas. E eu não ia parar. Laura não ia gostar que eu parasse. Ela adorava, ela adorava ir nas viagens que eu fazia com ela. Enfim. Aí eu tive força, na verdade, eu mesmo me arrastando, eu fui e falei assim, levantei um dia, falei, eu vou continuar gravando. Fui pra um hotel sozinha, o Jesus ficou com a Helena, né, e aí fui. Aí gravei, 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 ainda assim, demorei um pouco pra dar andamento, mas fui no meu tempo. Ali foi o estalo. Terminei de gravar, a minha equipe aumentou, e ali eu ensinei, ensino, né, as pessoas como trabalhar pela Shopee, pelas maiores lojas da América Latina. Shopee, Amazon, Oshen, Magazine Luiza. E ali eu vi que as pessoas tinham muito mais facilidade de conseguir vender, porque a Shopee e essas lojas, todo mundo conhece, elas próprias se vendem. Você não precisa ficar insistindo pra ninguém comprar nada. E sem contar que eu vi que o meu produto realmente só não ganhava dinheiro quem não quisesse. Porque você não precisa aparecer pra vender pra vender por essas lojas, você não precisa conversar com ninguém. E eu ensino tudo. E aí eu vi que ia vir uma grande novidade no mercado. Porque as pessoas já estavam, é... Não, as pessoas já estavam, não. As pessoas tinham, né, um pouco de receio. Quando você falava mercado digital, as pessoas, ah, isso é mentira, isso é isso. Elas não acreditam, não sei porquê, porque a melhor coisa aconteceu na vida da gente. Só que quando a gente fala de trabalhar com a Shopee, embora seja renda extra também, as pessoas acreditam mais. E ali eu vi a oportunidade de me virar produtora e bombar isso. E levar esse conhecimento a todo mundo. Não é à toa que o nosso primeiro lançamento foi em maio, foi... É... Eu vou... Eu lembro exatamente, teve... Eu não sei se vocês conhecem a Mika. Eu tava olhando os stories delas e... Um story dela e ela faturou uma vez 200 mil reais em um dia. e eu olhei assim e falei, meu... Como que essa mulher faz isso? Mas, um dia eu vou conseguir. Eu não sei como, mas eu vou. E foi em maio agora que a gente lançou nosso... O FLS, né? Fórmula Lucrativa na Shopee. E foi o dia que eu cumpri uma das... Das coisas que eu falei que eu conseguiria. A gente conseguiu fazer no lançamento 218 mil reais em 24 horas. Uou! É um seis em um. Muito bom, cara. Meu primeiro seis em um. Parabéns. A gente vai falar um pouco sobre essas grandes lojas, Shopee, Magalu, Amazon e o que a galera consegue fazer hoje pra lucrar dentro dessas lojas. Mas antes, vamos falar um pouco sobre vendas no orgânico? Vamos. Então, simbora. A gente sabe que essa é uma das suas especialidades, as pessoas se conectam muito contigo e eu queria entender pra uma pessoa que quer vender no orgânico, que às vezes é o caso de muitas pessoas que começam no digital e às vezes ou não tem habilidade do tráfego ou não querem investir. Quais são os primeiros passos que a pessoa precisa dar pra fazer sua primeira venda no orgânico? Ó, eu vou dar uma estratégia aqui, pode? Agora. Uma só, apenas uma, hein? Ó, é uma das melhores também. Você consegue vender tipo, pra muita gente sem você ter seguidor. Pra começar, né? Pra quem não tem dinheiro pra investir, então dá pra começar por aí. Como meu nicho, meu nicho é maternidade, né? Vou falar sobre isso, mas pode ser pra qualquer nicho, tá? Qualquer coisa. Você pode ir muito bem. Com a Shopee, o que que acontece? Quando você pega o seu link de afiliado e você... E alguém clica, se a pessoa não comprar o produto que você indicou ali, mas comprar qualquer coisa que tenha dentro da plataforma, você também recebe a comissão. Se for pelo seu link. Se for pelo meu link. Então, tipo, a gente não fica preso a um produto só. Qualquer coisa, a Shopee, ela própria se vende, já falei, né? Então, ela já chama muita atenção porque tem muita coisa barata. Então, o público, geralmente, as pessoas compram mais coisas e o mais legal disso é que você também recebe. Não precisa ser o próprio produto que você indicou, sabe? Então, vai aí uma estratégia no orgânico, tá? Que vocês conseguem alcançar muitas, tipo, muitas pessoas. Existem grupos no Facebook que tem 100, 200, 300 mil pessoas. Vou dar um exemplo de grávida, grupo de gestante, grupo de mães ou grupo de casas, dona de casa, coisa de casa. Entrem nesses grupos, você pode entrar em vários grupos, não precisa ser só em um. Sendo aí, tipo, se você entrar em 3 grupos de 300 mil pessoas, já são 900 mil pessoas. Nossa, alcance gigantesco. Alcance gigantesco. E aí, você pode pegar o seu link, a foto, o vídeo, o que for, né? Do produto, da Shopee, qualquer coisa, roupa de neném, sei lá, um negócio de dona de casa, dona de casa adora comprar coisa, tá? Grávida também. E postar como dica. o problema é que as pessoas acham que tem que postar, só posta o link lá e pronto. Não, isso não vai vender, gente. Imagina, eu, eu te conheço, eu não te conheço, aí eu vou te mandando um link, você vai, você não vai entender nada. Você vai achar que é spam, aliás, você vai achar que é golpe, qualquer coisa. Sim. A pessoa, ela tem que, geralmente eu costumo colocar assim, antes do link, né? Lá no grupo, como se eu estivesse conversando com as pessoas, não comprem este produto. Aí a pessoa, já é uma fase de impacto, a pessoa já fica, como assim? Já aguça a curiosidade dela, né? Porque você tem, o pessoal é curioso. E embaixo eu coloco assim, risco de se apaixonar, isso me ajudou muito em tal coisa, ou então, isso ajudou muito na cólica do meu bebê, um exemplo, se for um produto de cólica, ou então, isso me ajudou muito, e agora eu não preciso mais lavar a louça como antes. E coloco o link, vou deixar o link pra vocês verem. Fica a dica. Cara, as pessoas não vão ver você como vendedor. Elas só vão falar assim, caraca, ela tá tentando ajudar. O amigo. O amigo, exatamente. E aí ela vai entrar naquele link. Pronto, a partir daí, você tem 900 mil pessoas ali. Todo mundo quer entrar no seu link e comprar qualquer coisa na Shopee, você que recebe a comissão. Cara, essa estratégia é muito boa, inclusive, por favor, já deixa o like, porque isso aqui, já começamos com os ouros sendo entregues aqui. Exatamente. Quando você falou sobre isso, eu fiquei chocada porque nunca passaria na minha cabeça e é uma forma também de você não ficar preso só àquele produto porque logicamente quem entrou no link vai dar uma olhada em outros produtos e consequentemente pode acabar comprando e vai cair mais comissão pra você. Com certeza, é o que acontece muito. A Shopee vende muito, né? Tipo, todos os dias são milhões de reais vendidos. Então, não custa nada a gente aproveitar uma fatia, né? Exatamente. E ó, falando ainda sobre vendas no orgânico, quando a gente pensa em vender organicamente, a gente fala sobre conteúdos, a importância dos conteúdos no processo de vendas do orgânico, né? Que tipo de conteúdo que você recomendaria aí pra a gente conseguir, por exemplo, atrair um público? Vamos lá. Pessoas se conectam com pessoas, certo? Eu vou falar o que eu faço. Eu conto a minha história. As pessoas adoram ler histórias. Adoram saber da vida das pessoas. Elas se conectam com pessoas, como eu já disse. Então, eu conto muito a minha história. A minha história de vida é a história de superação. Ah, mas eu não tenho história. Todo mundo tem uma história pra contar. Todo mundo tem alguma coisa que aconteceu com ela que você acha que não é importante, mas pra outras pessoas é importante. Então, se você quer ir pra artigo orgânico e criar conteúdo, não tem mais nada poderoso, pelo menos na minha opinião, do que você se conectar com as pessoas através da sua história. Porque elas sabem que é real, não é nada inventado, sabe? E é isso que eu faço. É, eu acredito também na mesma coisa que você. As pessoas se conectam com pessoas, por isso que todas as marcas tentam usar o rosto de alguém, porque no final a gente quer se conectar com alguém, não com necessariamente algo, tipo a empresa. Agora, beleza, você conta a sua história, o que pega uma audiência mais do topo de funil, a galera se emociona, principalmente por ser uma jornada do herói, história de superação. Mas uma vez que aquela pessoa te seguiu, você conseguiu a atenção dela pela primeira vez, como é que você faz pra manter o relacionamento daquele cliente ou seguidor ou líder, possível comprador ao longo do tempo? Porque uma vez que ele já conheceu a sua história, qual o próximo passo pra manter ele junto contigo? Geralmente quando a pessoa conhece a história e te segue é porque ela gostou, né? Então, é mais fácil de você conseguir manter um pouquinho ela ali. Eu coloco, eu mostro o meu dia a dia. Cara, às vezes é besteira pra você, sei lá, tô lavando uma louça. Se tu filmar, as pessoas gostam porque você tá fazendo a mesma coisa que elas. E aí ela vê que ela não tá sozinha. Cara, ela faz a mesma coisa que eu. Eu achei que só eu fazia isso. E aí ela já ali, já começa a se conectar com você mais ainda. e é assim que você vai aprendendo. Eu aprendo todos os dias assim. Eu mostro o meu dia a dia, o que eu faço, o que eu não faço. Eu mostro a minha autoridade, mas eu também mostro as minhas fraquezas pras pessoas verem que eu sou real, que eu sou igual a elas. E a única diferença de mim pra elas é o conhecimento. E ponto. E é com isso que eu consigo, né, segurar o máximo de pessoas comigo ali. Uma coisa muito importante também e muito boa é que no começo eu ensinava muitas pessoas, dava dicas não de mercado digital na época, mas dicas de casa, dicas de mães, como é o meu nicho, né? Você pode pegar alguma coisa que você saiba e começar a dar dicas. A pessoa vai se tornar grata a você porque você, teoricamente, está ajudando ela com alguma coisa. E ela vai ficar ali esperando sempre alguma coisa. E no momento que você decidir atacar, né, converter a venda, ela vai estar ali te olhando e falar assim, cara, às vezes ela vai comprar só porque gosta de você. Perfeito. Eu concordo com isso que você fala sobre você se mostrar. Mostrar a real Tati, sabe? Porque as pessoas se conectam também com vulnerabilidades porque você não é 100% perfeito o tempo todo. Ninguém é, né? Então, quando você mostra aquilo, esse seu outro lado também, que, pô, eu não estou bem hoje ou aconteceu alguma coisa ou estou super feliz hoje, sabe? Está tudo dando certo. As pessoas tendem a se conectar muito mais. e falando sobre essa construção de relacionamentos, tem a parte de engajar, né? Eu queria saber de você qual a importância do engajamento nesse processo de vendas. Total. Eu conheço pessoas que têm 100 mil seguidores e não vendem nada. Olha aí. Não adianta você ter seguidor. Métrica de vaidade, né? Se você não souber vender. Boa. Muita gente geralmente acha que é só ali fala meia dúzia de coisa e tem que vender. Vai ganhar 100 mil reais. Não vai. Não vai. Primeira coisa que é muito importante para você fazer é você falar empolgada. Não adianta eu estou querendo vender um produto de renda extra. Estou falando que eu estou ganhando dinheiro com a internet. se eu for falar assim ai gente eu estou ganhando dinheiro agora comprei um curso desanimada ninguém vai tu transformou a sua vida e está falando assim não vai vender não adianta. Agora é diferente quando eu falo vocês não tem noção do que eu acabei de descobrir cara isso aqui transformou a minha vida vocês não tem noção é muito bom pronto a própria Virginia faz isso, né? Ela fala das coisas lembrei dela quando você falou ela fala das coisas muito empolgada eu inclusive já comprei dela um perfume ela falou tão bem do perfume tão empolgada que eu falei assim cara, eu vou testar isso aí e pior que era bom mesmo então as pessoas também compram a venda é por emoção se você está vendendo um produto você tem que falar dele empolgado falar da transformação que ele vai fazer na vida da pessoa e na sua vida que ele fez na sua vida empolgada se você ficar falando igual mosca morta você não vai vender nada nada e muita das minhas vendas vem assim daí é emoção legal agora ainda nesse ponto de engajamento realmente existe muita métrica de vaidade pessoal com muito seguidor mas com engajamento baixo inclusive isso é o que muitas vezes dá errado em parceria com influência pagam influência é caro vê lá uma métrica gigante de seguidor mas o cara não tem engajamento não consegue vender a campanha flopa então falando de engajamento especificamente você tem engajamento gigante porque em um ano você cresceu 200, 300 mil seguidores praticamente você tem hoje estratégias que conseguem gerar picos de engajamento ou é mais uma questão constante ali de relacionamento com a audiência quando você fala picos de engajamento em bobo e venda também não só o engajamento mesmo cara se tiver picos de venda acho que a galera deve estar interessada também bom tem muita gente realmente que não tem tem muito seguidor e não tem engajamento né isso picos de engajamento o que eu tenho mais é quando eu conto a minha história as pessoas se conectam tanto tanto que tipo assim elas falam caraca eu já passei por isso ou então tipo meu Deus Tati você é muito forte e elas começam a compartilhar loucamente e vira isso é meu pico de engajamento ou então tem algumas estratégias assim quando eu quero vender por exemplo que eu quero ter um pico de engajamento nos stories eu simplesmente posto esses dias eu fiz isso meu Deus conta pra gente eu sim eu tava fazendo alguma coisa importante nos stories né e eu precisava que o máximo de pessoas vissem e meus stories tava bom por sinal mas eu queria que tivesse excelente eu fui postando o feed o básico assim uma tela preta escrito quem viu viu quem não viu não vai ver mais pronto foi o suficiente nesse dia meus stories de 30 mil visualizações no exemplo foi pra 80 mil visualizações mas que o dobro porque eu gostei da curiosidade do meu público aí eu tive um pico ali de aí isso o pessoal vinha tipo te perguntando e questionando o que é que eles não viram com aquele sentimento de não posso estar de fora eu não posso perder exatamente e quanto mais o pessoal comenta e fala mais o instagram entende que aquilo ali tá sendo bom e mais ele entrega pra outras pessoas e foi tipo o auge eu também além de uma coisa importante que eu tinha nos stories eu tive essa ideia de fazer isso né eu também tava vendendo alguma coisa né nos stories e cara eu lembro eu vendi 20 mil nesse dia caramba tipo tava tava em sei lá quase 3 mil quando eu postei isso tipo assim uma estratégia básica mas o que eu agucei a curiosidade do pessoal e o público é curioso né eu sou curiosa eu vejo o negócio e falo não quero saber o que tá acontecendo aqui e só por causa disso eu vim de 20 mil caraca muito bom que estratégia muito boa inclusive é só a questão é você também olhar pro que você mesmo faz né o seu próprio comportamento como consumidor como comprador dentro da internet né mas falando um pouco sobre otimizações principalmente quando você trata de estratégias quais são as principais áreas que você acha que a gente a gente deva focar pra melhorar nossas vendas dentro do orgânico vamos lá público é o principal eu já falei aqui né se você não tiver público você não vende não adianta você pode ser o expert em qualquer coisa se você não tiver pra quem vender você não vai vender então uma das coisas mais importantes é você ter público você precisa atrair o público pra sua audiência pro seu instagram é o que eu faço hoje né quais as formas ou viralizando no rios se você quiser atrair mais trabalho se você já tem um pouquinho se você pode investir um pouquinho se faz parcerias ou tráfico pago enfim joga as pessoas pro seu instagram e aí você vai ter público primeira coisa segunda coisa não vender você não vai ter você não é um vendedor eu não sou uma vendedora eu ajudo as pessoas é bem diferente não vender você indicar você ensinar alguma coisa então é o segundo ponto mais importante pra você conseguir explodir nas vendas automaticamente né porque as vezes as pessoas acham que elas estão tentando vender 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 estão ansiosas pra vender e elas não vendem porque elas só querem vender e não é assim que funciona você não é um vendedor eu sou eu ajudo as pessoas a mudarem a vida financeira delas tem que vender sem parecer que você tá vendendo exatamente segundo ponto né terceiro ponto mais importante é você conhecer o que você tá tentando vender não adianta eu tentar vender essa caneca aqui sem saber o que ela faz Bruna você compra essa caneca ela é muito boa tá tá ok ela é como qualquer outra agora eu vou falar assim Bruna você não tem noção do que essa caneca faz eu botei aqui a minha água meio dia seis horas da noite ela ainda tava gelada porque ela conseguiu manter a temperatura tipo eu nunca vi isso na minha vida cara e tem noção ela é muito barata toma meu dinheiro Tati ela vai querer comprar ou então pelo menos eu vou aguçar a curiosidade dela falar assim pô essa caneca é diferente das outras você tem que saber como vender então acho que essas são as coisas as três coisas mais importantes público você não ser um vendedor porque vendedor ninguém gosta de vendedor e você conhecer muito bem a dor né que aquele produto pode transformar a vida daquela pessoa eu adoro água gelada eu vou passar o dia inteiro sem precisar levantar pra pegar mais água porque minha água continua gelada perfeito é isso legal agora dentro de vendas no orgânico como é que você faz pra medir o sucesso das campanhas porque por exemplo a pessoa que trabalha com tráfego pago ela tem um gerenciador de anúncio ela tem múltiplas métricas que ela consegue avaliar mais ou menos se o que ela tá fazendo tá indo pro caminho certo ou não já no mundo orgânico tem como avaliar o sucesso de uma campanha existem formas? no mundo orgânico de campanha como você lançamento por exemplo ou se não lançamento durante o seu dia a dia no seu trabalho na sua operação existem métricas que você olha por exemplo faturamento ou ROI ou simplesmente é mais o dia a dia o fluxo então como é orgânico a gente não tem esse negócio de ROI não tem médica pra ver eu avalio geralmente quando eu faço uma CTA quantas pessoas eu consegui atrair pra vir falar comigo no WhatsApp tipo assim eu consigo olhar pelo Instagram em média quantos cliques eu consigo ver se tá na média se tá bom ou se dá pra melhorar a estratégia ou o que eu vou falar entendi então vamos supor tô com 30 mil visualizações nos stories aí dessas 30 mil você tem uma expectativa quando você faz a oferta uma expectativa de cliques ali dentro do que você viu de galera sei lá vamos supor de 30 mil você tá esperando 100 cliques e aí desses 100 cliques é baseado nisso deu 50 então acho que tá um pouco abaixo tenho de melhorar algo mas vamos ver se você vai melhorar geralmente quais são as partes que você otimiza é a forma que você fala é o momento da oferta então onde é que tá a sua atenção é a forma que eu falo 99% das vezes é a forma que eu faço ou falo tem uma diferença absurda quer ver se eu colocar só uma foto lá minha escrito né coisas com gatilhos mentais enfim e colocar o link com a CTA é muito diferente já percebi isso de quando eu falo eu mesmo apareço falando e faço a CTA pra que as pessoas me chamarem é tipo uma diferença absurda é com a foto sei lá 100 pessoas me chamam pra falar comigo no Whatsapp eu falando 500 pessoas me chamam então 99% das vezes é a forma que eu falo a forma que eu apareço e a forma que eu faço se eu faço empolgada ou ou desanimada se eu faço desanimada acaba pouquíssimas pessoas chamam agora se eu faço empolgada falando né sempre com gatilhos mentais e tocando na dor das pessoas é é explode perfeito e uma vez que por exemplo hoje dentro do mercado muitos produtores utilizam aí ferramentas né de automação pra facilitar os processos dentro de seja campanhas dentro das vendas mesmo você usa nas suas vendas ferramentas específicas pra otimizar esses processos? então é o meu público vou falar do meu público ele é bem ele gosta de conversar sabe ele não gosta de robô não e eu não julgo porque eu também não gosto de robô eu fico bem irritada quando eu tô falando com robô acho que a maioria das pessoas não gosta então eu procuro humanizar o mais possível né tudo é eu uso hoje eu uso duas ferramentas só é que ajudam um pouco porém eu tenho um ser humano por trás ali né é falando com as pessoas de verdade é às vezes virando até psicólogo isso gera cada vez mais conexão exatamente às vezes a pessoa compra só porque a gente foi psicólogo com ela a gente entendeu a dor dela e tal e ela resolve comprar agora se fosse um robô certamente não ia então eu uso sim a meu favor porque ajuda bastante né até porque o público é muito grande é ele faz bastante coisa mas na hora que a gente tem que intervir como ser humano a gente faz e o legal de ser ser humanizado é porque você consegue entender cada vez mais as necessidades do seu próprio público que pode te ajudar a criar um novo produto pra aquela necessidade que ele tá tendo né mas você falou de ferramentas qual ferramenta mais ou menos você usa assim você sabe de cabeça alguma boa hoje a gente usa o Zap Voice que é indispensável o Zap Voice a gente tava usando o Cell Flux mas deu uma mudada agora a gente ainda tá tentando se atualizar Cell Flux o Zap Voice e o outro não lembro não tem um outro aí mas agora eu não lembro o nome é as ferramentas de automação hoje principalmente pra quem trabalha no orgânico tá ali vendendo na unha no X1 é difícil cara precisa de ferramentas de automação se quer escalar de alguma forma não tem outro caminho sim agora você já é desenrolada carioca da gema então já tem aquela facilidade de conversar com as pessoas mas ainda assim quando você começou a se profissionalizar em vendas orgânicas quais foram os desafios que você enfrentou? falar na frente das pessoas falar em público sério? é você falou bem agora pega um stall meu de um ano atrás pra tu ver como que era eu não conseguia nem falar na frente do Jesus eu ficava travada eu travava e tipo às vezes eu precisava fazer um stalls eu travava hoje não hoje eu já consigo mas isso tudo é treino né é a repetição leva à perfeição hoje eu olho assim um stall meu de um ano atrás e falo não é possível mas mesmo com as minhas dificuldades e as minhas limitações eu continuei né e aí é por isso que eu tô aqui hoje e falando assim hoje se eu não tivesse começado eu estaria lá no mesmo lugar legal e hoje você tem por exemplo uma equipe com você de seis colaboradores né você tá em expansão no seu processo de empresa como é que é pra você conseguir quando é que foi o momento que você percebeu que só você e o Jesus fazendo as coisas não dava mais certo não dava mais certo não mas já tava ficando um pouco meio que qual é a palavra que eu poderia usar dá pra ganhar mais é dá pra ganhar mais com mais pessoas exato obrigado é eu tava num momento tipo eu fazia quase tudo sozinha né e eu tava pifando porque eu tinha quartel filhas né pra cuidar o marido a casa tinha o instagram o marketing digital qualquer pessoa ser humano ia ia dar ruim uma hora e eu comecei a dar ruim é chegou a ter crise de burnout então tive eu eu tipo literalmente eu 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 conseguia nem pensar mais tipo assim o que eu não conseguia falar uma palavra que que conectasse uma com a outra eu tá bem e aí eu fui pedir ajuda né eu pedi ajuda um amigo meu falei cara preciso fazer alguma coisa não sei mais eu vou eu vou quebrar sim eu vou não vou conseguir mais trabalhar e aí essa pessoa falou pra mim assim ó você já chegou num nível que agora você precisa entender que você é como se fosse uma empresa você precisa de ajuda ninguém chega a lugar nenhum sozinho e aí eu entendi eu olhei aquilo ali e falei assim entendi não dá pra eu ganhar o mundo sozinha eu preciso de alguém né ninguém chega lá no topo com o sucesso máximo sozinho com certeza tem alguma equipe atrás dele e aí eu chamei minha prima pra trabalhar comigo também né ela começou a me ajudar bastante e por incrível que pareça o meu medo maior era assim ah poxa mas eu eu sei fazer isso vou ter que pagar alguém pra fazer isso tipo menos dinheiro sabe e aí e na época eu não tinha muito né eu faturava assim 10 mil por mês na época e eu passei com ajuda eu passei a faturar 15 caraca então tipo ao invés de eu regredir eu progredi além de faturar 15 eu consegui ter um pouco mais de tempo pra mim né pra pensar e não ficar tão cansada é porque tinha outras coisas tinha meninas tinha casa tinha marido tinha tudo e aí eu comecei a enxergar que eu precisava de ajuda passaram-se o tempo né aconteceu muita coisa cresci muito e a demanda aumentou muito eu já sabia qual era o caminho eu precisava de mais ajuda minha prima não dava mais conta se eu quisesse ganhar mais eu precisaria de mais pessoas me ajudando e aí eu fui crescendo em equipe eu entendi que eu não dava mais conta de tudo e hoje nós somos 6 né a equipe é maravilhosa por sinal e hoje a gente faz 200 mil no mês às vezes mais já fez quase 300 mil no mês mas não seria possível se eu estivesse sozinha dessas 6 pessoas são todos vendedores? não tá dividido como? é dividido hoje eu faço tem 2 vendedores né 2 vendedores minha prima e o Jesus que ficam por trás né tem 3 pessoas no grupo de suporte pra ajudar os alunos porque é muito importante não adianta você só vender e largar todo mundo 3 pessoas 5 né já foram 5? foram 5 isso e um que é o meu gestor né e ele cuida lá das estratégias e tal porque eu não consigo mais pensar em tudo que é muita coisa antes era tudo eu mas hoje não é não dá e você sentiu dificuldade quando você foi delegar? você se considera uma pessoa muito descentralizadora? essa é a dificuldade comum né galera exato é eu ainda tenho um pouco as vezes sabe que as vezes eu peço assim ah faz faz não sei o que assim aí quando eu vi eu já eu já eu fiz eu já fiz foi foi é eu tenho um pouco mas tipo os grupos de suporte eu consegui é passar a frente passar tipo assim hoje eu fico tranquila sem fazer o que elas precisam fazer sabe algumas coisas tipo no lançamento não no lançamento eu é um quebra-pau né normal sim mas eu tô ainda trabalhando isso porque é difícil né você como eu sei fazer eu vim eu fazia tudo sozinha né então como eu sei eu já quero você sabe que funciona o que não funciona exatamente justo e Tati hoje são 10 mil alunos em um ano absurdo é muita gente e eu acredito que ali pelo suporte você consegue ter uma clareza de quais são as principais dores e dificuldades da galera até porque o expert como a gente já falou algumas vezes aqui na mesa tem esse papel quase que de psicólogo né é um mentor é uma pessoa que tá ali sempre acompanhando a jornada do cliente então hoje observando a galera e os padrões que você identifica do pessoal que compra os seus cursos quais são as principais dificuldades que eles encontram principalmente quando se trata de fazer vendas a principal é que elas as pessoas não sabem respeitar o processo delas elas acham que elas já vão entrar e ganhar 200 mil reais por mês igual a mim sendo que elas precisam respeitar o processo delas elas vão chegar lá sim se elas não desistirem e aprenderem tudo que eu ensino mas as pessoas tem muita dificuldade disso a maioria não consegue por causa disso porque se frustra se frustra porque já quer chegar sentando na janela e não é assim que funciona pra tudo na nossa vida a gente precisa de degraus né então eu vejo que as pessoas querem pular muito isso e não querem viver o processo e aí elas não conseguem isso aí é uma das maiores dificuldades da pessoa entender eu tento botar na cabeça do povo né da pessoa entender que ela vai chegar lá só que ela precisa escalar né e de venda a segunda maior dificuldade acho que é mais essas duas mesmo a pessoa ela só quer jogar o link e quer que caia do céu ela não ela não conhece o produto e ela não ela só quer vender ela não não mostra pra pessoa a transformação que aquele produto pode fazer que faz total diferença total eu vi a prova viva foi a caneca contigo aqui sim entendeu a pessoa só quer colocar lá ah coloquei o link lá vai cair mil reais pra mim não vai gente não vai ninguém vai comprar você já colocou o link lá nossa nossa mude de vida aqui ninguém vai comprar gente agora se você fazer né fizer uma estratégia e mostrar o que aquele produto pode solucionar na vida daqueles daqueles clientes pode ter certeza que o nível né a chance de de a pessoa vender muito mais é muito maior só que elas tem dificuldade de entender isso os alunos tem dificuldade de entender isso é é um aprendizado constante acho que são essas são as duas maiores dificuldades que as pessoas tem pra vender e como é pra você por exemplo quando você vê que você consegue entregar essa transformação que o teu produto dá ali pros teus alunos e eles deslancham naquilo como é esse sentimento aí pra ti é eu tenho um grupo de resultados né legal eu não podia perder isso boa é cara muito satisfação muito satisfatório é as vezes eu leio depoimentos de pessoas me agradecendo falando cara eu agradeço muito a Deus e a Tati porque eu não enxergava isso e são pessoas que realmente querem sabe fazem acontecer tem alunos que já vendeu 13 mil reais na Shopee na Shopee sem aparecer sem conversar com ninguém sabe tem alunos que já vendeu muito mais tem uma aluna que fez um lançamento comigo que agora minha filiada né no começo eu ajudava ela achava que não era capaz no último lançamento ela fez 60 mil reais no orgânico no orgânico então tipo é muito gratificante tu ver as pessoas sendo gratas tu ver as pessoas transformando a vida eu tive uma aluna que ela vendeu a cafeteira dela ela não tinha dinheiro pra comprar o curso ela vendeu a cafeteira dela comprou o curso hoje ela faz 7, 10, 20 mil por mês sabe então é não pra mim não tem gratificação melhor você ver uma pessoa transformando né literalmente a vida dela financeira sendo dona da própria vida dela e através de você e dentro desse grupo que você tem grupo de resultados ele é totalmente importante porque também tem prova social ali viva né muita melhor coisa que vocês podem ter é um grupo de resultados foi estrategicamente pensado foi foi preciso usar o que o povo mais gosta de ver além de você saber vender o produto não tem nada maior do que prova social as pessoas falando bem do produto que realmente funciona isso vende muito também é verdade é credibilidade né as pessoas compram por causa de confiança e vê outras pessoas no resultado assim que é possível quando você vai comprar uma coisa na internet você não vai olhar o comentário daquele produto eu olho pra ver se aquilo é bom ou não é a mesma coisa no digital prova social justo e Tati vamos supor que eu tô andando no evento eu te encontrei eu te conheço sei que você é especialista no orgânico e quero começar a vender no orgânico vamos supor que eu te faço uma pergunta e você me responde tipo um bate bola de jogo rápido se fosse um vídeo de corte se eu te pergunto Tati três dicas pra iniciar no orgânico e ter resultado positivo nesse mercado o que você me diria? Constância não desista é a primeira coisa não desista às vezes vai estar lá você vai estar quase desistindo quase por um feio é ali que vai dar você vai virar a chave se você não desistir não tem como você não conseguir esse é o primeiro passo pra você iniciar segundo passo deixa eu respirar respira aí um barrigão desse é desde aqui tá ajudada tá bonita essa barriga tá mesmo? segundo passo primeiro passo foi constância constância não desista segundo passo não seja um vendedor chato você não é um vendedor você não precisa ser um vendedor e as pessoas não precisam saber que você tá vendendo aquilo venda uma transformação assim você vai vender muito mais muito mais dê dica faça com que aquela pessoa ache que você tá sendo amigo dela e ajudando dando dica e resolvendo o problema dela você vai vender muito mais segunda coisa terceira traga o máximo de público que você conseguir pra você não importa de onde já dei a dica aí né uma dica de milhões por sinal dos grupos que tem mais de 300 mil seguidores é 100 mil não importa se não se você não tem dinheiro pra investir começa no orgânico vai fazer isso procure grupos que tem muitas pessoas que você pode postar postar dicas não vendendo nada e assim você vai começar a levantar dinheiro e você vai começar a poder ir pra outros lugares pra você conseguir mais pessoas mas o a maior chave de tudo é você não desistir e você vender a transformação não o produto perfeito Tati inclusive com essas três sacadas que você deu aqui foi assim que você conquistou o seu sucesso e um milhão de reais faturado só na Kifai olha aí parabéns e hoje como produtora produtora digital o que você vê que mudou em relação ao seu tempo como afiliada olha hoje com a minha equipe eu tenho muito mais tempo eu não eu não fico antes eu eu era afiliada né eu fazia tudo eu não tinha tempo pra nada hoje eu consigo viajar hoje eu tô aqui ó falando com vocês tô faturando porque tem alguém ali trabalhando me ajudando sabe então eu tô faturando hoje consigo dar mais atenção para as meninas não para a Laura mas para a Helena e agora tá vindo a Liz então eu consigo sair um pouco mais relaxada e sabendo que a minha estrutura que eu montei vai continuar funcionando então tem essa diferença sabe e isso é muito importante e quando você olha para o futuro o que é que você vê rapaz eu vejo eu mais milionária não eu vejo eu já conquistei muita coisa né que eu queria antigamente eu tinha feito uma listinha acho que no 2021 mesmo eu fui no papel tá até eu tenho até hoje eu escrevi na caneta coisas meus sonhos né aí eu fui eu fui ticando quando eu conseguia mas eu lembro assim em em partes que algumas das coisas eram acabar com as minhas dívidas aí eu tiquei ter uma SUV branca que era meu sonho ter uma um carro SUV branco é morar na barra acho que as três coisas que eu lembro por enquanto é isso né e aí eu já consegui as três foi absurdo saí da favela tô morando na barra num dos melhores condomínios eu amo meu condomínio às vezes eu nem acredito que eu tô lá comprei meu carro minha SUV né meu SUV branco teto solar não sei o que a vista tipo isso pra mim era absurdo eu nunca imaginei que eu ia comprar um carro à vista quem dirá um carro de 150 mil reais comprei aí tiquei lá nossa foi muito emocionante eu chorei enfim é e eu acabei com as minhas dívidas eu não não tenho dívida eu não preciso eu vou no ao shopping coisa que antes eu não fazia né eu não podia eu compro qualquer coisa que eu quero sem olhar o preço eu não eu não fico mais com medo de olhar aquilo e falar assim cara tô comprando mas não sei como eu vou pagar isso sabe então isso é muito gratificante pra mim é hoje eu ajudo né a minha mãe o meu pai eu tô reformando a casa da minha mãe tá ficando tão bonitinha por sinal e muitas pessoas dependem assim né de mim mas eu já eu estou realizada porque pra mim que vim né da favela de uma comunidade chegar onde eu cheguei já é muita coisa sabe pretendo chegar mais sim mas eu já tô bem realizada legal parabéns e ó mãe empreendedora influencer qual o segredo pra administrar tudo isso que meu Deus não dá conta não dá conta de tudo Jesus tá ali de canto não dá pra dar conta de tudo sozinha não adianta o Jesus quando a gente hoje eu tenho ajuda né em casa e tal é diferente mas antes o Jesus cozinhava cuidava das meninas eu tinha agarrado do quartel aí minha mãe também ajudava aí eu tinha que gravar é tipo era muita loucura não dá pra gente dar conta de tudo 100% mas se você fizer o seu melhor pelo menos um pouco todo dia vai fluindo é isso perfeito caramba caramba aqui você realmente tem uma história de superação muito forte Tati é um prazer ter pessoas como você aqui que saíram do zero enfrentaram tantos desafios durante a jornada e continuam aqui de pé entregando produtos de qualidade e ajudando a galera que é mais necessitado com produtos de renda extra que auxiliam a renda média das pessoas isso é muito legal de ver e é muito legal ver vocês dois aqui também como casal mais um casal que dá certo a gente vê que casais tendem a dar mais resultado do que as pessoas sozinhas então parabéns pra vocês por terem conseguido e a gente costuma finalizar o nosso episódio com uma pergunta reflexiva você topa responder? manda olha lá Tati que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo digital que você pode transmitir agora pra quem tá começando? eu costumo sempre falar essa frase que quando eu ouvi eu já tinha sofrido bastante no digital né mas eu gostaria de ter ouvido respeito o seu processo você vai conseguir chegar lá se você não desistir é isso é isso muito bom gostou do papo Marcelo? uau parabéns cara tô bem impactado com sua história desde que a gente bateu aquele papo na lima foi bem impactante que legal que a gente bateu esse papo aqui pra todo mundo ver eu tenho certeza que esse podcast vai chegar em muitas pessoas e vai auxiliar muitas pessoas a darem um start inclusive eu sei que uma galera que tá aqui vai querer te seguir então já deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir vai aparecer na telinha também ó eu travei calma aí pronto meu arroba é arroba eu Tatiane Pérez é uma foto lá da Mulher Maravilha que simboliza muito tipo toda a minha história de vida se vocês quiserem seguir fiquem à vontade eu vou adorar ter vocês comigo show de bola e Bruninha pra quem ficou aqui com a gente até o final antes na verdade tem uns presentinhos tem uns presentes tem uns presentes isso não tava combinado isso não vi eu não sabia disso pra você ir pro Jesus querem conhecer o Jesus gente chega pra cá vem pra cá Jesus ai meu Deus é um parece eu sou eu mesmo é você olha agora você faz parte do clã da caneca não é Jesus do céu não tá é o meu Jesus Jesus que responsável por boa parte das vendas mensais o Migs o Migs olha a canequinha olha ele tem meu nome amém essa caneca é pra agradecer sua presença do Jesus muito obrigada gente parabéns pela premiação de o Brianna aqui o Ifai muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar algumas estratégias que eu tenho certeza que vai fazer a diferença pra galera muito obrigado pela presença de vocês e Bruninha pra quem ficou aqui com a gente até o final o que a gente tem que fazer que lovers vocês já sabem ficaram aqui até o final que eu tenho certeza que você ficou já deixa aquele super like comenta aqui o que você achou e aprendeu sobre vendas orgânicas com a Tati comentou se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast e Marcelo aquele ponto bem importante que a galera já sabe onde a gente se vê eu te encontro no próximo KiwiCast é um compromisso hein te vejo lá tchau tchau valeu